Hoje pela manhã, o pessoal ficou de fazer a entrega dessas residências aqui, né, segundo informações, há três anos e meio está aqui, né, para, essas, as casas estão aqui para ser entregues e até hoje, né, não entregou. E qual que é a broma de vocês? Cedo, tinha sido marcada uma reunião para as nove horas, desmarcou a reunião, poucas, eu não fui, eu fui uma das que não foi informada da mudança do horário da reunião. E, no momento, o prefeito disse que iria entregar todas as casas, 17 estão prontas e as outras 21 não estão. As 17 e as outras 21? Quem quisesse, terminava a sua. Entregava, mas teria que terminar. Terminava. Terminar. Há oito meses, nós fomos falar com o promotor e o promotor falou, não tinha nenhuma pronta. O promotor falou que quem quisesse entrar, podia entrar. No dia seguinte, o pessoal da construtora estava aqui pedindo para a gente não invadir, porque eles denominaram como invasão. Pediram para não invadir, que eles iriam terminar, tem oito meses. E não terminou, né? É, está aí, para quem quiser ver. E agora, o que foi resolvido? Segundo esse novo pessoal que veio, segundo eles, terça-feira vai entregar o material para a gente arcar com os custos de terminar a obra. Eles vão dar o material, falta pôr o padrão e o kit porcelanato, o kit louça. A gente pagar para terminar... A mão de obra é de vocês? A mão de obra é nossa. Ah, não é da empresa? A mão de obra é da empresa. A mão de obra é nossa. Eles só vão dar o material? Eles vão dar o material. Vai dar o material, o restante do material? Vai dar o restante do material, a gente vai terminar. E aí eles vão vir daqui a dez dias, segundo ele, para fazer bonita as nossas custas, com o governador do estado e não sei quem mais, para fazer bonito que eles terminaram a obra. Mas com o nosso dinheiro para terminar de consertar. E quem já ganhou aqui para seu kit porcelanato, para seu kit aí dentro, igual essa aqui, tem padrão. Quem terminou, quem quiser terminar, a sua beleza. Quem não quiser, quem está com o material lá dentro, está lá por conta da pessoa também. Certo. É isso aí, né? Como é que é o seu nome? Glaucio. Glaucio de quê? Da Silva. Glaucio da Silva. Ok. Tem alguns vereadores por aqui, né? Você gostaria de falar a respeito? Você é o vereador... André. André, né? Isso. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito dessas casas aqui? Gostaria de sim. A gente fica indignado, está aqui até o vereador Elias também, ele não me deixa equivocar. Por diversas vezes nós tivemos a Geab, conversando com o Luizinho, a gente vem conversando também com o deputado Marcos Abrão, tentando solucionar esse problema. E esse problema vem acarretando há tanto tempo, enquanto estão a indignação do pessoal, a gente também fica indignado, porque a gente também fica preso por causa da irresponsabilidade de uma empresa que não prestou o serviço a contento, né? Então, fica difícil de mexer. Agora, a empresa desistiu, entregou, para tentar solucionar o problema, a Geab está fazendo esse acordo, esse novo acordo com esses moradores. Bom, após três anos e meio, agora, daqui a um final do mês ainda, de fevereiro, que elas vão ser entregues, né? Segundo o responsável que veio aqui hoje pela Geab, ele está dizendo o quê? Que terça-feira eles vão vir cá entregar o resto dos kits, que é para ser entregue. Após dez dias, será entregue as casas, para todo mundo. Essa é a conversa do... E aí, as vinte e uma casas que estão inacabadas, vão ser entregues os materiais e os próximos moradores vão ter que terminar, arcar com a mão de obra. Segundo, foi uma saída que o rapaz que está aqui hoje, representando a Geab, achou para resolver logo o problema. Entregar esse resto desses kits, para que os moradores possam... Pois é, mas e o dinheiro que foi aplicado aqui? A empresa já sumiu. Falar a verdade, já sumiu esse dinheiro. Sumiu com o dinheiro. Isso. A empresa. Ok, então. Gostaria de falar? É, a verdade é o seguinte, né? Esse conjunto de casas aqui, foi uma promessa política e o governador do estado, juntamente com o governo federal, tinha a responsabilidade de entregar esse tempo pessoal. Mas no Brasil, infelizmente, é vergonhoso o que está acontecendo hoje. Ganha-se uma licitação, as empresas fracas, somam com o dinheiro, o povo fica a ver navios. Infelizmente, quem paga a conta no final é o povo. Certo. Qual que é o seu nome? Elias. Vereador Elias. Elias vereador. Tá ok, obrigado. Qual que é o seu nome? Ricardo. Ricardo de quê? Ricardo de Vila Campos. É, você é? Da Construtora Smart. Construtora. Construtora Smart. Isso. Vocês estão construindo essas casas aqui, de qual sistema que é? Essas casas aqui no Jardim de Valdez? Minha Casa Minha Vida, sub-52. Certo. Vocês vão fazer a entrega dessas casas? Como é que é? Quando é que vai fazer a entrega? Porque, na verdade, a gente está terminando as casas que já foram começadas. Certo. Ou seja, vocês vão fazer uma vistoria? E terminar elas. Para ver, assim, o que está faltando? Exatamente. A gente vai fazer a vistoria do que está faltando para providenciar os materiais o mais rápido possível. Provavelmente, até terça-feira estará aqui todos os materiais, todas as unidades. Então, terça-feira que vem, os materiais estão aí para as casas ficarem prontas? Exatamente. Terminar, né? Os pedreiros terminaram a construção. Exatamente. E quanto que essas casas serão entregues? Depois da entrega dos materiais, 10 dias corridos. 10 dias corridos. Porque tem que marcar com a AGAB e com o governador para estar entregando as casas, fazendo uma solenidade. E são 38 famílias que vão receber? 38 famílias que vão receber as casas. Todas iguais. Não só 15, não só 16, mas sim todas iguais. Então, assim que terminar a construção, que em prazo de 10 dias, o pessoal vão receber as chaves? Vão receber as chaves. Em definitivo? Definitivo. E há quanto tempo que essas casas estão aí para ser entregues? Vão estar, já estar tardando uns 4 anos já. 4 anos? 4 anos. De processo, de construção. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isso. E elas não foram entregues antes? Porque é um processo? Isso é um fato assim, bem ético, né? Porque a outra consultora que estava atuando, né? É o procedimento deles, interno, que não chegaram a concluir a construção. Então é uma coisa muito ética até se falar qual o motivo que foi. Só que eles não conseguiram entregar as casas dentro do cronograma, do prazo marcado. Essa aqui é a residência, né? A residência, essa aqui está inacabada, né? Olha só. Já está faltando o rodapé ali, ó. Fala o rodapé. Vamos dar uma olhada aqui por dentro. Aqui é um cômodo, normal, né? A sala, né? Aqui é a sala e cozinha? Sala e cozinha aqui, né? Sala e cozinha vai ser uma coisa. Tá. Aqui é um quarto, né? Um quarto. Aqui é um banheiro, né? Que ainda está inacabado. Aqui é outro quarto. Então está aí, ó. E esse cômodo aqui vai dividir ele. Sala e cozinha. Sala e cozinha. É, realmente é bem pequeno, né? E você que é a moradora aqui, vai morar aqui no caso. Pretendo, né? Pretendo morar aqui, né? Qual que é o seu nome? Bruna. Bruna. E aí, está satisfeita? Ué, eu estou satisfeita. Por mim, se entregasse desse jeito, eu já estava achando bom, né? Mas... Você mora de aluguel? Moro de aluguel. Para uma cidade pequena dessa, a pessoa tirar dinheiro para pagar aluguel todo mês é complicado. Complicado, né? Mesmo dessa situação assim inacabada, você ainda está satisfeita? Eu passava para dentro. Se me entregasse desse jeito que eu estava feliz demais, dá conta. Tá ok. Obrigada. Obrigada a você. Então, está aí a casa, essas casas aqui, que vão ser doadas pela prefeitura, né? Programa, né? Foi um programa do governo. E já há três anos e meio, né? Para final de fevereiro, que elas vão ser entregues. Final de fevereiro de 2016. Então, está aí, ó. Muitas famílias aqui. Se não fosse uma promessa, né? De novo, já cansamos. Tanta promessa. Nossa, que cia! Eu até falei, eu falei, não. Você dá dez anos antes. Você vai filmar tudo, não pensa em nada. E aí? Tudo bem? Bem, e você? Obrigado. Tudo bem. Tudo bem, Vi? Glória. Obrigado. Só que ele faz.